Oi gente! Hoje eu vim aqui por causa de um desafio. Eu fui desafiada pela Verônica a participar de um collab. Collab que nem eu sabia o que era. É uma... como é que fala? São vários vídeos em conjunto com outros canais, tá? E o tema é primavera. Então eu fui desafiada a fazer alguma coisa com relação à primavera pra publicar no meu canal. E essa collab são mais de 10 youtubers maravilhosos que trabalham com Faça Você Mesmo, que fazem coisas lindíssimas. E eu vou deixar a lista de todo mundo aqui na descrição pra vocês visitarem e conhecerem canais bem bacanas. Bem, eu fui desafiado por Vero, do Além da Rua Atelier. E como é primavera e eu tô apaixonada por essa parte de cerâmica... É... por essa parte de polymer clay, que também se chama cerâmica plástica, por isso que eu me enrolei toda. Eu vou ensinar como fazer um colazinho assim de florzinhas. É... vocês podem fazer em cerâmica plástica ou vocês podem fazer também em biscuit. É muito fácil de fazer, um pouquinho trabalhoso, mas eu vou ensinar assim de um jeitinho que vai ficar bem bacana. E eu também vou desafiar a Priscila. A Priscila é do Ideias... Olha, eu não sei pronunciar esse nome direito, que é... O Faça Você Mesmo em Inglês, que é D-I-Y. Que eu até anotei aqui, como é mais ou menos que pronuncia, D-I-Y. Alguma coisa assim a pronúncia, D-I-Y. Que é D-I-Y, que quer dizer Faça Você Mesmo. O povo fica complicando minha vida, né? Botando eu pra falar a coisa em inglês. Então, eu vou desafiar a Priscila do Ideias de I-Y. Acho que eu falei certinho. E quero que vocês vejam lá depois o que foi que ela aprontou. Então, vamos lá que eu vou ensinar como fazer florzinhas de cerâmica plástica, polymer clay ou de biscuit, tá? Bora lá! Então, vamos lá. Eu vou usar... Estou com a unha toda estragada. Ai, gente, eu odeio quando minha unha fica assim, mas hoje foi um dia de muitos trabalhos e não tive condições nenhuma de fazer essa unha. Vocês me perdoem mil vezes e prestem atenção no que eu vou ensinar ao invés da unha. A cerâmica plástica, ele vem em embalagens assim, de 56 gramas. Eu uso essa marca da PV Clay. Ela é muito boa, é uma marca nacional. E o que a gente vai fazer aqui agora é condicionar essa massa pra que ela fique bem maleável. Ela vem bem durinha, tá vendo? Ai, o que a gente vai fazer? A gente vai condicionar. Eu uso este rolinho. Eu tenho também um cilindro, mas como é pouquinha massa, eu vou fazer... Eu vou fazer aqui no rolinho mesmo. Então, eu vou condicionar a massa. Vou amassando essa massa até que ela fique bem elástica e não fique mais quebradiça. Quando a gente dobra, ó, ela já vai ficar ficando bem elástica. Ó. Quando ela fica assim é porque ela já tá condicionada. Então, ela já tá no ponto que a gente pode trabalhar. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer rolinhos para começar a fazer as florzinhas. Aí, eu corto pedacinhos mais ou menos iguais. E desse pedacinho eu faço bolinhas. Linhas todas prontas. O que é que eu vou fazer? Eu vou apertar ela para ficar nesse formatozinho. Aí, eu aperto todas. Normalmente, eu uso em torno de sete para fazer uma florzinha. Mas, depende muito do tamanho que a gente quer. E aí, eu vou começar. Eu pego a primeira e eu dou uma enroladinha. Faço isso, ó. Eu vou, pego a segunda. Tá com sombra aqui. Com sombra. Aí, eu pego a segunda e coloco. Aqui, já coloquei uma outra pétalazinha. Aí, eu pego a terceira e vou colocando assim. E eu vou, eu pego uma parte da última que eu coloquei e vou fazendo, ó. Já coloquei um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Eu gosto de fazer com sete. Quando eu chego aqui nessa parte, ó, que eu já coloquei todas essas florzinhas, ó, o que é que eu faço? Eu coloco os dedos do meio pra baixo e vou fazendo isso. Pra quê? Pra que ele vá se juntando e eu possa fazer a base da flor. Se ela abrir muito, você pode dar uma fechadinha com a mão, ó. Tá? Aí, eu vou fazendo isso. Ele vai, ele vai crescendo, ó. E eu vou fazendo até afinar, ó, até ficar bem fininho aqui embaixo. E aí, eu tiro. E já tenho uma florzinha pronta. Essa massa que eu uso, ela precisa de queimar, tá? Então, eu vou colocar aqui e vou fazer outra. Então, agora aqui, a gente já tem três florzinhas. Uma, duas, três. Eu faço também umas folhinhas. Eu já tenho folhinha aqui pronta, tá? Já tenho folhinha verdinha aqui, prontinha, que eu vou usar pra montar. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a folha. Mas, eu vou mostrar aqui no rosa mesmo, tá? Porque como eu já tenho folhinha pronta... A folhinha eu faço assim, ó. Pega um pedaço, faz uma bolinha. Essa bolinha você faz tipo uma coxinha. Deixa eu aumentar, chegar perto. Foca a máquina. Faz tipo uma coxinha, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Tipo uma coxinha, tá? Aí, com esta coxinha, você aperta. Aí, ele vai ficar nesse formato aqui. Nesse formato. Aí, você faz uma leve... Que minha unha tá é horrível, hein, gente. Odeio quando eu tenho que gravar vídeo e tô com esta unha desse jeito. Aí, ele fica... Ele fica nesse formatozinho aqui. Aí, eu pego uma agulha... E faço o tracinho do meio com uma agulha. E faço, ó... Os rasguinhos nas laterais com a agulha, ó. Ó. Aí, ele fica com o formato de folhinha. Que é que eu vou usar aqui. Aí, eu uso uma basezinha assim de metal. E vou, depois que ele... Depois que ele... Que ele queimar, eu vou montar, ó. As três florzinhas. Assim, tá vendo? Então, vamos lá que eu vou... Colocar pra secar. Pra queimar, pra vocês verem como é que fica. Comprei um forninho só pra isso. Aí, eu coloquei aqui... Aqui embaixo eu tenho um vidro temperado. E eu coloco em cima de uma folha de papel sulfite. Pra que não... Ela não pegue o brilho do vidro ou da cerâmica. Aí, eu vou colocar aqui a 130 graus. Tá marcado aqui 130 por 30 minutos. Eu botei um pouquinho mais pra dar um tempinho do forno aquecer. E daqui a 30 minutos eu venho pegar. Eu sempre aproveito o forno e queimo várias coisas. Mas, como eu tô fazendo isso especialmente pra vocês, tô queimando só com essas florzinhas. Pronto, as florzinhas já estavam assadas, ó. Então, elas estão já durinhas. O que é que eu vou fazer? Eu agora vou montar... Vou montar ela aqui. Então, eu vou usar esta cola T6000 da Tec Bond. Que ela é maravilhosa pra fazer esse tipo de trabalho. Porque ela tem um bico aplicador, ó. Bem legal. Então, eu escolho aqui a posição. Coloco a cola. E uma coisa que é bem bacana com essa cola. É que ela é transparente e flexível. Então, ela não vai estragar. Ela não vai estragar. Espera um pouquinho. Aí vem e coloca aqui a flor. Escolha. E esta aqui, nesta posição. Eu mudei um pouquinho a posição dessa. Então, eu vou botar um pouquinho de cola aqui desse lado. Olha, gente. Como vai ficando fofinho. Eu sou apaixonadinha por isso. Por essas florzinhas. E esta cola, ela é bem bacana. Porque você dá tempo ir posicionando as coisas do jeito que você quer. Eu já tinha as florzinhas aqui prontas. Então, só vou botar cola. E encaixar nos lugares que eu quero que ela apareça. Vou botar um pouquinho de cola aqui mais. Para ela pegar uma na outra. Espero que você tenha gostado. E tenha aprendido a fazer. Ó, bem parecida com a minha. Só que uma é rosa. E outra é vermelha. E a medalhinha. Uma é maior do que a outra. Eu amo este meu colar. E agora que é primavera. Acho que eu vou usar muito mais. Se você quiser adquirir um desse colar. Você pode ir na minha loja. Magalinda.com.br Eu estou gravando do celular e eu fico olhando para mim. Eu tenho que olhar para cá. E agora vamos ver o que foi que Priscila fez. Vou deixar o link aqui embaixo no box de informações para vocês visitarem. E se vocês puderem, visitem todos os canais participantes. Porque são canais maravilhosos que trabalham com faça você mesmo. E vale a pena. Clique em curtir que eu vou gostar muito, tá? Um beijo para vocês. Tenham uma ótima primavera. Tchau, gente!